O seu primeiro concurso não deveria ser o primeiro concurso que você quer para a sua vida. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou fundador do Método de Aprovação. E por que eu estou falando isso? Que o seu primeiro concurso não pode ser o concurso que você realmente deseja. Alguns dias atrás, uma amiga de minha tia descobriu o meu telefone, ligou para mim e disse assim Gerson, minha filha estudou, 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 estudou para o primeiro concurso dela, estudou muito e não foi aprovada. E agora ela está assim, querendo desistir e não sabe o que faz. E o ideal é que o seu primeiro concurso não seja o concurso que você realmente deseja. Por que é que isso tem que ser dessa forma? Não é que tem que ser, mas que seria preferível que fosse dessa forma. Porque no primeiro concurso você não sabe como é se sentar lá na cadeira e fazer essa prova. Você não sabe a proporção de tempo, você não sabe como é que sentar naquela cadeira. Não tem experiência de marcar as questões, passar para o gabarito. Não tem ainda a noção de tempo. Por mais que você treine em casa, você não viveu aquilo realmente no concurso. Então todas essas experiências não podem ser no concurso que você quer. O seu primeiro concurso já não pode ser o concurso que você quer. O que é que eu recomendo e o que é que funcionou muito bem para mim e funcionou bem para os meus alunos? E se você tem um concurso que você realmente deseja, faça outros concursos antes. Para que você pegue essa experiência, pegue esses macetes que só a experiência vai dar. Por mais que eu fale aqui que você treine em casa, use tal técnica e tal estratégia, a experiência conta muito. Então é importante que você faça vários concursos, o máximo que você puder. Mesmo que não seja exatamente da sua área, não para que você passe nesse concurso. Mas para que você se acostume com aquela situação. E aí fique mais fácil para no dia que chegar o concurso que você quer, você já ter essa experiência, já ter essa tranquilidade. Porque vai ser muito mais fácil. Se você também estuda muito para o primeiro concurso e não passa, fica com essa sensação de que não vai dar, de que vai parar e você não pode pensar dessa forma. Os primeiros concursos que a gente faz é para teste. Então se você realmente quer um determinado concurso, quer uma determinada prova, um determinado cargo, faça outros concursos antes. Para quando você chegar lá, você já chegar com esse tipo de experiência. E aí você vai aliar, claro, que é o seu estudo e também a sua estratégia. Então se você quer uma estratégia mais avançada para se preparar para o seu primeiro concurso, para os próximos concursos que vão vir em sua vida. Eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo. Você clica, se cadastra, eu envio rapidinho para você um livro digital gratuito com minhas experiências. As principais técnicas e estratégias baseadas em minhas experiências pessoais é a mesma por onde meus alunos começarem. São aprovados vários concursos, como você está vendo aqui, alguns deles, tá joia? Então curta, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.